Vidro estourado, lanterna quebrada e a lataria toda amassada. O carro de passeio ficou com a traseira danificada após o acidente, que aconteceu no bairro de Brasília, em Altamira, interior do Pará. Era por volta das 17h30, quando o veículo estava estacionado bem aqui, neste local. Quando, segundo informações, o motociclista seguia nesta direção pela João Coelho. Ao chegar neste ponto, acabou perdendo o controle da direção da motocicleta e batendo na traseira do carro. No momento em que tudo aconteceu, o carro estava estacionado. O proprietário do veículo diz que se assustou com a batida. Acabei de parar aqui, o rapaz veio aqui com a moto, colidei aqui com o nosso carro, mas o importante é que ele esteja bem, que prejuízo isso aí acontece. E acidente também, né? Decorrer do tempo, moto, carro, estão andando, circulando e tudo pode acontecer. O importante é a vida dele, que esteja tudo bem. Me assustou com uma pancada, mas é normal. A gente é tanto susto, né? Mas é isso aí. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. A vítima foi socorrida e encaminhada com suspeitas de fraturas em um dos braços para a unidade de pronto atendimento. Com o impacto da batida entre os veículos, a motocicleta ficou com parte da frente totalmente destruída. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito estiveram presentes para controlar a trafegabilidade no trecho. De acordo com o Demutran, a alta velocidade pode ter ajudado para a colisão. A gente está até aqui atendendo a ocorrência, a gente está percebendo que as pessoas que chegam aqui nesse local, elas têm aquele sentido da pressa, às vezes o semáforo está aberto. E com aquela tentativa de chegar no semáforo, na luz verde, geralmente as pessoas aceleram um pouquinho, né? Então, assim, possivelmente seja isso, a pressa dele, ele deve ter perdido o controle, já visto que é uma motocicleta pequena, ele não conseguiu fazer a manobra, né? E veio acolhida com o veículo parado.